Um abraço pra galera da bagaceira do BOF, galera de Campinas, São Paulo! Vamos dançar forró, galera! Aonde eu passo o povo curte o meu forró, todo mundo quer resgate do forró. O forró começa cedo e vai a noite inteira, eu boto pra quebrar só pra ver a bagaceira. Aonde eu passo o povo curte o meu forró, todo mundo quer resgate do forró. O forró começa cedo e vai a noite inteira, eu boto pra quebrar só pra ver a bagaceira. E quanto mais o povo perde o meu forró, eu toco mesmo é sem dó. A galera é animada e gosta do meu piseiro, se a festa for de dia eles custam o dia inteiro. Mas se a festa for de noite pode vir que tem zoeira, eles tomam o carote e dançam o shot a noite inteira. A galera é animada e gosta do meu piseiro, se a festa for de dia eles custam o dia inteiro. Mas se a festa for de noite pode vir que tem zoeira, eles tomam o carote e dançam o shot a noite inteira. Aonde eu passo o povo curte o meu forró, todo mundo quer resgate do forró. O forró começa cedo e vai a noite inteira, eu boto pra quebrar só pra ver a bagaceira. Aonde eu passo o povo curte o meu forró, todo mundo quer resgate do forró. O forró começa cedo e vai a noite inteira, eu boto pra quebrar só pra ver a bagaceira. E quanto mais o povo perde o meu forró. Aonde eu passo o povo curte o meu forró, todo mundo quer resgate do forró. O forró começa cedo e vai a noite inteira, eu boto pra quebrar só pra ver a bagaceira. Aonde eu passo o povo curte o meu forró, todo mundo quer resgate do forró. O forró começa cedo e vai a noite inteira, eu boto pra quebrar só pra ver a bagaceira. E quanto mais o povo perde o meu forró. Eu toco mesmo é sem dó, a galera é animada e gosta do meu piseiro, se a festa for de dia eles custam o dia inteiro. Mas se a festa for de noite pode vir que tem zoeira, eles tomam o carote e dançam o shot a noite inteira. A galera é animada e gosta do meu piseiro, se a festa for de dia eles custam o dia inteiro. Mas se a festa for de noite pode vir que tem zoeira, eles tomam o carote e dançam o shot a noite inteira. Aonde eu passo o povo curte o meu forró, todo mundo quer resgate do forró. O forró começa cedo e vai a noite inteira, eu boto pra quebrar só pra ver a bagaceira. Aonde eu passo o povo curte o meu forró, todo mundo quer resgate do forró. O forró começa cedo e vai a noite inteira, eu boto pra quebrar só pra ver a bagaceira. E quanto mais o povo perde o meu forró. Eu toco mesmo é sem dó. Resgate do forró, como é que é galera? Resgate do forró, o novo goleiro. Vem de semana, tá chegando a vaquejada. Vai ter zoeira, forró, goleiro, pembar. Essa é a festa do passamão. Chega pra quem é vaqueiro, desceu numa inscrição. Chega novinha, vem de costa e vem de frente. Na vaquejada, só tá vaqueiro, barão. Vem a beber, vem a puxir, ostentação. Do camarote você vê o boi no chão. Elas todas ficam loucas, loucas. Com o copo na mão. Elas todas ficam loucas, loucas. Com o copo na mão. Só enchendo e derramando. Na vaquejada, só tá vaqueiro, barão. Só tá vaquejada, só tá vaqueiro, barão. Elas todas ficam loucas, loucas. Com o copo na mão. Elas todas ficam loucas, loucas. Com o copo na mão. Só enxento e derramando E o telefone pra contatos é 077-999-5789-84 É só falar com Gil Produções Fim de semana, tá chegando a vaquejada Vai ter zoeira, porro, avó, léu, pembar Essa é a festa do passamão Chega pra quem é vaqueiro, desceu numa inscrição Chega novinha, vem de costa e vem de frente Na vaquejada, solta a vaqueira o barão Venha beber, venha fugir a ostentação Do camarote você vê o boi no chão Elas todas ficam loucas, loucas Com o corpo na mão Elas todas ficam loucas, loucas Com o corpo na mão Só enchendo e derramando Só tá vaqueira o barão Só enchendo e derramando Só tá vaqueira o barão Elas todas ficam loucas, loucas Com o corpo na mão Elas todas ficam loucas, loucas Com o corpo na mão Só enchendo e derramando Tá vaquejada, solta vaqueiro, barão Só enchendo e derramando Tá vaquejada, solta vaqueiro, barão Como é que é, galera? Resgate do forró, o novo moreno Resgate do forró, o novo moreno É pra dançar forró, galera Ela tem o dom de fazer sofrer Que se envolve uma noite com ela Daí pra frente ela já esqueci Daqueles que caiu no encanto dela E era homem bebendo, era homem sofrendo Era homem chorando, tudo louco por ela E era homem bebendo, era homem sofrendo Eu aqui me coçando Pra desafiar ela Você procura, acha e você achou Um homem de vergonha pra te dar amor Estava acostumada nos outros pisar Agora o vaqueiro vai ensinar a amar Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Vai! Resgate do forró, ao vivo Ela tem o dom de fazer sofrer Que se envolve uma noite com ela Daí pra frente ela já esqueci Daqueles que caiu no encanto dela E era homem bebendo, era homem sofrendo Era homem chorando Tudo louco por ela E era homem bebendo, era homem sofrendo Eu aqui me coçando Pra desafiar ela Você procura, acha e você achou Um homem de vergonha pra te dar amor Estava acostumada nos outros pisar Agora o vaqueiro vai ensinar a amar Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Vai! Ei! Resgate do forró, ao vivo Resgate do forró, ao vivo E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e o chicote frala Mulher pra todo lado, tem bota e chapéu Tem louro e tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o cado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulher gritando, tá arquibancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derrubou o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derrubou o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Uh! Vamos nessa forró, galera! Resgate do forró, o novo moreno! Vai! E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e os chicotes frala Mulher pra todo lado, tem bota e chapéu Tem louro e tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o cado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulher gritando, tá arquibancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derrubou o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derrubou o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e os chicotes frala Mulher pra todo lado, tem bota e chapéu Tem louro e tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o cado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulher gritando, tá arquibancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derrubou o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derrubou o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vamos nessa forró, galera Resgate do forró, ao vivo Resgate do forró, um novo moreno Vamos nessa forró, galera Menina, sua boca tem o gosto de maçã Teus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei mais o que faço Pra ganhar os seus abraços Se dependesse de mim, a gente já estava junto Não vivo sem você Nem mais um segundo passo por cima de tudo Pelo nosso amor E ainda tem seus pais contra o nosso amor Quantas vezes em silêncio eu caí no choro Só Deus sabe o que eu sofri, o tanto que chorei Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gado Vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar Um tem que perder, pro outro ganha Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gado Vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar Um tem que perder, pro outro ganha E o telefone pra contatos é 077-999-578984 Falar com Gil Produções Menina, sua boca tem o gosto de maçã Teus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei mais o que faço Pra ganhar os seus abraços Se dependesse de mim, a gente já estava junto Não vivo sem você Nem mais um segundo passo por cima de tudo Pelo nosso amor E ainda tem seus pais contra o nosso amor Quantas vezes em silêncio eu caí no choro Só Deus sabe o que eu sofri e o tanto que chorei Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gado Vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar Um tem que perder, pro outro ganha Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gado Vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar Um tem que perder, pro outro ganha Resgate do forró Ao vivo é mais gostoso, galera Vamos dar só forró, galera Resgate do forró Ao vivo O novo Moreno E fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comendo que eu sou uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito e meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Sou um vaqueiro Que ganha dinheiro e que cai na balada E vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele pipo Que carrega a lola e pega a morena E pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro e que cai na balada E vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Vou daquele tipo que carrega a lola e pega a morena E pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro Da rede rasgada Pego o batido, sou puta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser E fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Prometo que eu sou uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito e meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Sou um vaqueiro Que ganha dinheiro e que cai na balada E vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Vou daquele tipo que carrega a lola e pega a morena E pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro e que cai na balada E vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Vou daquele tipo que carrega a lola e pega a morena E pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico Da rede rasgada Pego o partido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Resgate no forró O novo moreno Volta, sua cama tem seu cheiro Volta, perdoa esse vaqueiro Volta, perdoa o cara que te ama Resgate no forró O novo moreno Perdoa nossas brigas O nosso desentendimento Esquece o que passou Por raiva e tem momento Perdoa esse vaqueiro que só sabe amar Tá visto o coração Depois que você foi embora Tudo que eu falei foi da boca pra fora Sua cama tá vazia É só você voltar A noite bate o frio Entro no desespero Eu abraço a foto Abraço o travesseiro Choro Lembrança de nós dois Te amo Aqui ficou só solidão Depois que você foi Na pista da paixão Pra mim foi zero Eu vou, ô, madro Perdoa o cara que te ama Volta Sua cama tem seu cheiro Volta Perdoa esse vaqueiro Volta Perdoa o cara que te ama Volta, sua cama tem seu cheiro Volta, perdoa esse vaqueiro Volta, perdoa o cara que te ama Perdoa as nossas brigas Por nosso desentendimento Esquece o que passou Foi raiva esse momento Perdoa esse vaqueiro Que só sabe amar Tá triste o coração Depois que você foi embora Tudo que eu falei Foi da boca pra fora Sua cama tá vazia É só você voltar A noite bate o frio Entro no desespero Eu abraço a foto Abraço o travesseiro e choro Lembrança de nós dois te amo Aqui ficou só solidão Depois que você foi Na pista da paixão Pra mim foi zero Vou entender Perdoa o cara que te ama Volta, sua cama tem seu cheiro Volta, perdoa esse vaqueiro Volta, perdoa o cara que te ama Volta, sua cama tem seu cheiro Volta, perdoa esse vaqueiro Volta, perdoa o cara que te ama Que o telefone, que a contato é 077-999-578984 Vai lá com Gil Produções Vem, 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 Obrigado.